Nossa cultura, que tem por base o Ifá, porque toda a nossa cultura, tudo que a gente vai falar da nossa tradição, se você não ver o Ifá, não é verdade. Ele é o primeiro mensageiro enviado, então ele é o verbo. Ele pode desenhar o primeiro, esculpir o primeiro, porque como foi alguém que chegou para curar o mundo, os males que estão sobre a terra, então ele toma as cores da terra para desenhar os sinais, as formas, e com isso ele cura as pessoas. O Ifá, respectivamente em Fon e Yorubá, é uma divindade de origem yorubana que desdobra-se em um sistema divinatório de múltiplas faces que vem estabelecendo-se na Nigéria, no Benin, no Togo e na Diáspora, ao longo dos últimos séculos, segundo o professor Luiz Nicolau Parés. Fá assume a forma de signos binários, impressos em um sistema divinatório que pretende trazer ao mundo de Ká mensagens para quem o consulta. Ele é capaz de prever o futuro e mostrar o passado e o presente. E a partir de suas combinações possíveis, o Bokonon ou o Babalaô, ou seja, o iniciado em Ifá, ele canta seus versos presentes em seus 16 principais Odus, que acabam se transformando em 256 Odus, o seu corpo de poesia. Esses versos são denominados Ecei e Ifá, que remetem aos conhecimentos de Yorubá e a uma vasta gama de informações históricas, conhecimentos tradicionais, cosmovisão, além de novas temáticas contemporâneas, políticas, econômicas. Cada Odus possui subdivisões em versos, alcançando 800 versos cada. Uma verdadeira enciclopédia de conhecimento. O Babalaô é capaz de decodificar esses signos de uma maneira sistemática, mas ele também exerce a sua interpretação sobre cada Odu e sobre cada situação que os consulentes trazem a ele. Para compreendermos o Fá no contexto da pesquisa acadêmica e da produção de conhecimento, faz-se necessário o aperfeccionamento da dinâmica interdisciplinar, que permite observá-lo para além do olhar antropológico e etnográfico, mas também olhá-lo sob o prisma da filosofia, da religião, da política, da arte, da performance e da produção de conhecimento, além da manutenção de saberes tradicionais e seculares da cultura africana. Portanto, faz necessário compreender toda uma epistemologia desses seguidores de Fá, tanto em África quanto na diáspora, pois a complexidade de seu corpo e de seus Odus, e da sua existência como divindade, como técnica, como tecnologia, como oráculo, e como mensageiro do mundo dos deuses e como forma de saber e de fazer. A existência de Fá se dá como agência estético-simbólica, que tange tanto a arte quanto a religião. Então, esse projeto coloca-se para levantar esses dados através da etnografia e da literatura, de modo a perceber as transformações sofridas ao longo do tempo impostas pelas questões históricas e geográficas do Afro-Atlântico, comparando através da metodologia pós-estrutural, aspectos rituais e os objetos sagrados de Ifá, e também a sua representação artística e poética, como parte de um sistema de conhecimento e estético que existe entre a Nigéria, o Benin e a Bahia, que é o recorte dessa pesquisa. Azebabá, artista plástico, cujo nome significa o rei dos festeceiros, é mestre Ifá. E ele nos diz, às vezes, o que eu vejo as pessoas não veem, porque já nos anos 2000, nas minhas pinturas, eu sou o primeiro que começou a falar do nascimento de Ifá. Senão, antes as pessoas tomavam Ifá como um mito. Eu que disse, não é um mito, ele é um ser. Ele nasceu, então temos que respeitá-lo. E eles me começaram a me perguntar, como ele nasceu de uma mulher? E eu comecei a fazer conferências sobre isso, exposições, para explicar como Ifá nasceu de uma mulher já idosa, que não havia conseguido ter filhos. E eles me começaram a me perguntar, não. Obrigado.